Bom, então, seguimento às apresentações. Para concluir o capítulo de curvatura, eu vou falar sobre curvatura de hit e curvatura escalar e sobre os tensores, fazer em variedades imanianas, fazer um pequeno aprofundamento, certo? Então, conforme eu já tinha dito antes, a curvatura de hit e a curvatura escalar são combinações da curvatura seccional e elas são caracterizadas da seguinte maneira, né? A gente considera x igual a z n, um vetor unitário no plano tangente. Então, uma base ortonormal no hiperplano, ou seja, vai dizer uma tz de n-1, porque a gente está justamente no hiperplano, no plano tangente, que é ortogonal a x. Consideramos as seguintes médias, né? Ou seja, a gente vai considerar as seguintes expressões. O hit de p em x, dado por essa expressão, que é uma média de n-1, porque é uma média no hiperplano, certo? E a curvatura escalar, a média é 1 sobre n, o somatório da curvatura de hit em zj, né? Que é um somatório que está em j. Aí, substituindo o hit pzj por essa primeira expressão, a gente obtém essa expressão aqui, né? Em termos de 1 sobre n, vezes n-1. Bom, essa primeira expressão a gente chama de curvatura de hit na geração de x. Segunda expressão a gente chama de curvatura escalar, ou curvatura média em p, né? Ponto p. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente mostrar que essas duas expressões que a gente definiu agora, tanto a expressão da curvatura de hit quanto a expressão da curvatura escalar, independem da base ortogonal que a gente escolha. E a gente vai fazer isso dando caracterização intrínseca a essas duas expressões, certo? Então, como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente define uma forma linear no plano tangente, ou seja, considerando xy pertencente ao plano tangente, e a gente escreve o qxy como sendo igual ao traço da aplicação z, indo no tensor curvatura, é xy. Bom, o que é bilinear pelo seguinte fato? A curvatura é um tensor, né? E a gente vai ver posteriormente que um tensor é um objeto que é multilinear, ou seja, cada entrada do tensor é linear, certo? Então, essa entrada x e essa entrada y são lineares. Portanto, essa entrada x e essa entrada y em q são lineares, certo? Como tem duas entradas e essas duas entradas são lineares, a gente diz que q é bilinear, certo? Aí a gente escolhe x unitário e uma base autonormal de z1 até zn, que vai ser justamente igual ao x para o plano tangente, e a gente escreve qxy como sendo somatório, né? desse termo, rx e y zi. E se a gente inverte a ordem, né? Se a gente troca os pares, na verdade, utilizando aquela quarta propriedade das simetrias, ou seja, a gente troca x e i por y zi, permanece igual à expressão, a gente verifica que o qxy é igual a q yx. Isso é um fato interessante, porque além de a gente ver que q é bilinear, a gente vê que q também é simétrica, porque qxy é igual a q yx. E aí, se a gente faz o q de xx, a gente vai ter o q, né? Observe que qxy é esse termo. Se a gente trocar o y por x, a gente tem rx e i, x e i, que é justamente esse termo na expressão de hit, né? Quando a gente passa o n-1 multiplicando, a gente tem que esse termo igual a n-1, hit, p de x, que é justamente o que eu tenho aqui, certo? Então, isso vai demonstrar justamente que o tensor curvatura está intrinsecamente definido. Por outro lado, a gente tem que a forma linear q corresponde a uma aplicação linear alta adjunta k. Por quê? Porque a base dela é simétrica, né? A gente tem que considerar. A gente viu que o qxy, além de ser linear, ela é simétrica. Então, pode ser dado como uma aplicação linear alta adjunta em k, né? E aí a gente pode escrever isso, na verdade não tem um ponto aqui, mas a gente pode escrever isso, isso que é x, y, como sendo produto escalar de kx com y, certo? Tomando novamente uma base ortonormal, qual que é z1 até zn, a gente tem aqui o traço de k vai ser justamente esse somatório em j, kzj, zj, que vai ser o q de zj, zj, que vai ser justamente o n-1 do somatório do hit de p em zj, que vai ser o n-1, que vai ser o n-1, que vai ser o n-1 vezes o k, né? Então, é o que a gente faz aqui, né? O n-1 vezes a curvatura escalar. Ou seja, tanto a expressão da curvatura de hit, quanto a expressão da curvatura escalar, ou a curvatura média, elas são intrinsecamente definidas por uma forma linear, né? Eu destaque ainda que quando a gente considerar a média n-1 a forma linear, a gente chama esse tensor de hit, certo? Bom, o que ele faz agora é justamente convencionar como funciona a definição da curvatura escalar em termos em termos de um sistema de coordenadas xi, né? É justamente como a gente vai trabalhar. Então, ele considera xi como sendo o campo coordenado, delta xi, gij a métrica, né? Como sendo o produto escalado x, g, x, j, e gij é justamente a matriz inversa desse carinha aqui, certo? Bom, então os coeficientes da fórmula linear do tensor de hit na base xi são dados justamente por esses carinhas aqui. Então, na verdade, isso daqui nada mais é do que uma convenção, certo? Então, vou explicar mais ou menos como funciona. A gente tem aqui um sobre ainda menos um rk. Quando a gente faz o somatório em j, a gente pode considerar, na verdade, esse somatório em j, porque é esse carinha aqui vai ser o rxi, xj, xk, sobre xj, né? E quando a gente adiciona o somatório em j, aí vai ficar sobre xj, xs, né? Vai ficar o r de xi, xj, xk, sobre xs, escalar xj, que é justamente o inverso da métrica, né? Então, é só para uma questão de convenção, né? Isso aqui é um sobre ainda menos um, sobre vezes esse somatório aqui. E aí a gente faz isso por quê? Para entender que quando a gente considera, por exemplo, uma aplicação alta adjunta A, né? Plano tangente com plano tangente, e B, como sendo uma fórmula linear que vai nos reais, associada a essa aplicação linear toda adjunta. Isto é, ou seja, a gente definiu B de x, y como sendo um produto interno de A, x com y, que foi a mesma coisa que a gente fez na curvatura aqui, né? A gente associou a forma linear à curvatura escalar. Então, a gente tem que o traço de A é dado por essa expressão, né? B de x e xk, g e gk. Então, a gente pode substituir os termos da curvatura escalar por esse carinho aqui, né? Na verdade, isso aqui é só uma convenção, certo? Então, com a curvatura escalar, que é um sobre vezes ainda menos um, e Rk, gk. Então, passando para esse lema que a gente vai demonstrar aqui, na verdade, a gente tem que mostrar o seguinte, certo? Eu acho que eu fiz um desenhinho, vou colocar aqui, deixa eu ver onde é que está, aqui. Esquema 2, pronto. Vê se abre. Bom, então aqui a gente considera o ponto tangente, certo? Um ponto, que eu chamei aqui de O. E aqui, ó, no centro dessas retas que eu desenhei, a gente tem uma reta de O. Então, a gente pode variar essa reta por retas abaixo ou acima, né? Considerando uma curva V aqui, que passa por essas retas. E aplicando a aplicação exponencial, a gente vai encontrar, né, que essas retas aqui formam curvas geodésicas na variedade. Aqui, na verdade, é o SPDP aplicado em V, né, nesse carinha aqui. E o que a gente vai fazer, o que a gente quer calcular, na verdade, é o quanto essas geodésicas, a velocidade que essas geodésicas se afastam uma das outras, né? Lembrando que essas curvas geodésicas vão cair justamente na esfera geodésica, né? Pelo fato que a gente viu anteriormente, quando a gente tava estudando geodésicas, né? Bom, e aí a gente vai calcular essa velocidade de afastamento, justamente utilizando a nossa superfície parametrizada, que a gente já viu anteriormente, que é essa RF de T de S, que é a aplicação exponencial de P de T de S. E considerar o seguinte, a gente vai considerar que a derivada covariante, né, ou seja, a aceleração de D de T em relação a D de F de T é zero, porque isso aqui trata-se justamente de geodésica. Então, pra calcular essa velocidade de afastamento, a gente vai ter que calcular justamente a comutação, né? Entre essa derivada covariante aqui com o D de S. Só que pra gente comutar isso, a gente precisa primeiro entender como isso funciona, certo? Como a gente pode perguntar isso? Então, é isso que a gente vai ver nesse lema 10 aqui, né, que eu escrevi. Então, o lema 10 é o D de segundo. E essa expressão 29 é válida, né? Essas derivadas segundas, a subtração de derivadas segundas vai dar justamente uma expressão de curvatura. Então, pra calcular isso, o que a gente tem que fazer é justamente aplicar no sistema de coordenadas, certo? E achar uma expressão referente à curvatura, certo? Então, a gente escolhe o sistema de coordenadas OX em torno de P, pertencem-se entre a variedade, ponto P, né? V a gente escreve como esse somatório. V é uma expressão de S e de T, que são os parâmetros... São os parâmetros na variedade, na verdade, na superfície parametrizada. E X e Z com o seno D do X e que a gente já tinha visto, conforme a gente já vem vendo, né? Então, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente calcula aqui, né? TDS e V. TDS e V, basta substituir o V que a gente já tinha definido aqui e aplicar uma regra do produto, né? Primeiro no segundo termo, certo? E aí depois a gente faz o D do T, a derivada com variante com relação a T. Faz duas regras do produto, né? Nesse termo e nesse termo. E aí a gente abre nesses quatro termos. E aí a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Calcular o D, a derivada com variante com relação a T, aplicado em V. E depois a derivada com variante com relação a S. Mas se a gente for ver aqui, é só substituir, né? O T por S. Quando a gente faz isso, a gente cancela... Esse termo, quando a gente troca por S, vai dar justamente esse, né? Como a gente tá subtraindo aqui, vai se cancelar. Quando a gente troca, o termo trocado desse aqui cancela com esse. O termo trocado desse aqui cancela com esse. Então, esses dois termos se cancelam. Esse terceiro termo aqui se cancela porque as derivadas comutam, né? Então, se cancela. E aí só sobram os dois primeiros termos, né? De cada um. Esse aqui e ele trocado. Então, agora a gente tem que calcular quem são esses termos dentro dos parênteses. Para isso, a gente considera as pérfices parametrizadas com coordenadas na variedade. Porque agora a gente tá considerando um sistema de coordenadas. Então, x1st até x1st. E aí a gente considera dfds como sendo esse somatório e dfdt como esse somatório. Não com relação a j, não com relação a k. Então, como o meu xi tá aplicado sobre uma vizinhança agora. Porque a gente tá aplicando sobre o sistema de coordenadas. A gente pode utilizar agora a conexão, certo? Em termos do dfds. E aí a gente vai achar o quê? Que o ddos xi seja justamente essa expressão. Assim, quando a gente tira o somatório daqui, né? Fica o somatório j e xj dos. E a conexão na direção de xj, né? Beleza. Depois a gente aplica o del alfa t. E aí a gente faz a mesma coisa, né? Faz uma regra do produto. Encontra essa expressão, esse cálculo aqui e assimilar o que eu fiz aqui, né? Então, eu retiro esse termo daqui e fica del xk, xj, xi. Quando a gente faz o inverso, porque agora a gente tem que calcular esse termo aqui, né? O dds, ddt com relação a xi, né? Quando a gente faz o inverso, a gente troca esse por t claro. Nesse caso aqui, troca o j por k, tá? Então, a gente vai obter justamente essa expressão. Wxk, xj, xi. Que é desse termo. Como negativo, né? Que é o que a gente calculou depois. Jxk, xi. Esses dois termos, dois primeiros termos, né? Tanto do positivo quanto do negativo, se cancelam, né? Porque as derivadas comutam aqui, se cancelam. A conexão é simétrica, se cancelam. Então, só sobram os dois últimos termos de cada delivação, né? Tanto dessa quanto dessa. E a gente tem que observar o seguinte. Isso daqui é justamente a curvatura xj, xk, né? Porque o colchete a gente considera que é nulo. Porque aqui a gente tá trabalhando em campos coordenados. Certo? Então, isso daqui é a curvatura xj, xk, xxi. E conforme já se deu anteriormente. Aqui a gente faz o seguinte, na verdade. Aplica o somatório de vi dos dois lados, né? Tanto aqui. Aí vai dar o v, somatório de vi, xi vai dar o v. Que a gente tem o somatório de vi, jk, dvi, por esse carrinho aqui, né? Que eu já defini. Então, o que é que eu vou fazer agora? Como, conforme eu já disse anteriormente. E a gente vai ver quando a gente for falar de tensor. Logo, na definição posterior. Que o tensor é algo que é linear. É um objeto multilinear, na verdade. Ou seja, cada entrada dele é linear. Então, o que eu vou fazer? Eu posso entrar com esse xk nessa segunda entrada. E com esse delxj, ds. Essa é a primeira entrada, na verdade. Com esses somatórios, né? Tanto com relação a j, quanto com relação a k. Essas derivadas parciais. E aí, quando eu faço isso, já aplico o somatório. Isso vai ser justamente o df, ds. Esse daqui, o delf, dt. E o vi, xi. Somatório com relação a r e ov. Aí a gente conclui o nosso lema. Então, as derivadas segundas. As expressões das derivadas segundas em relação a v. Tem a expressão de uma curvatura. E aí, agora a gente pode entender como comutar essas coisas. Porque a gente não entende como comutar a curvatura. Certo? Então, basicamente é isso. E agora, para concluir, entre aspas, a apresentação. Ele fala um pouco sobre tensores em varietade humanianas. Certo? Algumas definições e observações interessantes que ele destaca não é uma... Como eu posso dizer? Um aprofundamento de fato. Mas dá uma boa base de como funcionam esses tensores. Então, é fato que, conforme eu já disse, a curvatura, na verdade, é um exemplo de tensor. Então, aqui a gente vai introduzir o estudo de tensores em variedades humanianas. Certo? Que, naturalmente, seria a generalização de campos de vetores. Então, é válido destacar, antes de começar, as definições. Certo? Que os campos diferenciáveis, nesse caso aqui, o campo diferenciável é um módulo sobre as funções diferenciáveis. Ou seja, os campos são lineares. Quando tomamos como escalar os elementos das funções diferenciáveis. Certo? E aí, introduzindo isso, eu tenho a definição 25. Que vai, justamente, dizer o que é um tensor. O tensor, de ordem R, em uma variedade humaniana, é uma aplicação multilinear. Ou seja, cada entrada dela é linear. E aí, fatores, gente. Que vai em uma função diferenciável. Então, o que ele explica aqui, nesse último parágrafo, é justamente isso. Que, se a gente considerar campos Y até YR, o tensor aplicado nesses campos é uma função diferenciável em m, e que t é linear em cada argumento, em cada entrada dessa função. Ou seja, se eu tenho T de Y, F de X mais G, até YR, eu posso retirar o F e o G, desses carinhos que foi o que a gente fez na prova do EMA10. Só que, ao invés de retirar, a gente pôs para dentro para encontrar aquela expressão da curvatura. Certo? Certo? Então, para todos os X e Y vão ser campos diferenciáveis e F de G, funções diferenciáveis. Então, a gente vai entender por que t pode ser considerado como objeto pontual. Certo? Em que sentido ele é considerado um objeto pontual. Então, fixando um ponto P na variedade e uma vizinhança de P nessa mesma variedade m, a gente define campos E1 e N diferenciáveis, de modo que esses campos aplicados em cada ponto pertencente à vizinhança vão dar vetores que formam a base do plano da gente. Certo? Então, nesse caso, a gente considera esses campos como sendo um referencial móvel na vizinhança. E aí a gente tem a expressão do campo Y1, por exemplo, definido em termos desse campo que formam uma base do plano da gente. Então, a gente tem a combinação linear de Y1 com EI até YR, que a gente pode denotar simplesmente por EIR, certo? E substituir o somatório em vez de fazer o somatório em I1 e fazer o somatório em R. Então, vai ser essa a combinação linear. Ao invés de ser em termos do campo coordenado TXI, que também é uma base, a gente vai fazer em termos do campo coordenado E1, que forma a base do plano da gente. E aí, quando a gente aplica o tensor nesse carinha, essa expressão aqui, a gente vai aplicar o tensor justamente nos campos, né? EIR, que no caso vai ser de EI1 até EIR, beleza? Ou até IN, se preferir. Então, essas funções, essas funções na verdade, onde a gente aplica o tensor nesses campos, e o que a gente chama das componentes de T no referencial móvel, EI, certo? Então, por que a gente pode considerar T como algo pontual? Justamente pelo fato de depender apenas desses campos diferenciados, que aplicados no ponto vão dar a base do plano tangente, né? Então, eles dependem, na verdade, desses EIR, que eu escrevi aqui, e também desse Y1, que está definido justamente em termos do EIR, né? Então, por isso que a gente caracteriza como algo pontual, né? Porque esses EIR, na verdade, aplicados em pontos, vão dar uma base pro plano tangente, né? Então, depende de como esses campos são aplicados nos pontos. Por isso que a gente considera um objeto pontual, certo? Bom, a observação 14, na verdade, é pra dizer que, pra definir um tensor, a gente não necessariamente precisa de uma métrica, certo? A gente pode não ter uma métrica, só que nesse caso a gente tem que diferenciar tensões co-variantes e contra-variantes, só que no livro ele não cita contra-variantes, né? A gente está estudando apenas os co-variantes. E ele fala justamente, acho que depois, aqui embaixo, que é por economia, né? Ele diz que se restringiu apenas aos tensores co-variantes. Mas os contra-variantes seriam uma base inversa, né? Pra gente olhar, por exemplo, se a gente tem uma base aí nos campos de vetores, quando a gente quer obter uma base do dual nesse mesmo campo, a gente tem que ter a base justamente a inversa da base no campo XM. Então, se a gente quiser distribuir tensores co-variantes e contra-variantes, a gente tem que olhar para o espaço dual, certo? Porque os tensores co-variantes são os que a gente definiu antes, por exemplo, no E1, é IR, certo? E os contra-variantes seriam na inversa dele. Pra gente achar uma base inversa, a gente precisa aplicar o espaço dual, já que a gente não conhece a métrica, certo? A gente pode fazer dessa forma. Só que aqui a gente não precisa disso, porque como a gente tem uma métrica, né? Então só existe um elemento ômega associado a cada ponto, né? Um elemento ômega no espaço dual associado a cada campo de vetores, na verdade, no campo vetorial diferenciado. Então, ou seja, ômega de Y é igual a esse termo da métrica, X escala Y. Pra todo Y é um campo diferenciado. Portanto, a gente pode identificar os tensores contra-variantes, porque, como eu disse, tem um único elemento associado, um único ômega associado aos campos diferenciáveis, certo? Então, como tem um único elemento associado, a gente pode encontrar os tensores contra-variantes, ou seja, a gente pode diferenciar os tensores contra-variantes dos co-variantes. E quando a gente não tem essa métrica, não, a gente precisa utilizar o espaço dual, certo? A observação 15, ele diz que é interessante a gente denotar o campo X por um tensor, na verdade. Então, se a gente escreve X como um tensor, a gente tem que sair do campo diferenciável e vai numa função diferenciável, dado pela métrica, né, X escala Y. Então, a gente faz isso justamente pra estender a nossa derivada co-variante, a derivada co-variante em um tensor, né? Então, é isso que a gente faz nessa definição 26. Ou seja, tem um tensor de ordem E, de E de fatores, né, que foi o que a gente viu antes. A diferencial co-variante nabla T de T é um tensor de ordem R mais 1, dada por esse carinha aqui, né? Então, nabla de T aplicado em Y, Y e Z é como se fosse uma regra da cadeira, né? Então, a gente faz o Z aplicado em T, Y e Y, menos... Aí, aqui, é como se fosse uma regra do produto ao contrário, né? A inversão lá a gente subtrai. Menos... T, nabla de Z, Y, o primeiro termo aqui dentro, até o último termo, certo? Então, na verdade, na verdade, a gente tem que esse termo aqui, por exemplo, Z, T, Y, Y, R, é esse termo mais o segundo mais o terceiro, né? O que a gente fez foi isolar esse nabla T, certo? Então, basicamente, foi isso que a gente fez nessa expressão, nessa definição, certo? E aí, a derivada onde Z, claro, é um campo diferencial, a derivada co-variante nabla ZT de T em relação a Z é um tensor de ordem R, né? Nabla ZT é justamente um nabla T, Y, Y, R, Z, que é justamente esse cara aqui, né? Então, o que a gente faz é que quando a gente tem um referencial conveniente, a gente vai ter que a derivada co-variante de T em relação a Z é algo natural, ou seja, vai ser justamente a derivada usual, certo? Uma referencial que a gente vai ver agora. Então, considerando P, um ponto em M, a alfa é uma curva diferenciável com a alfa zero igual a P, a alfa de T igual a Z aplicada em alfa de T, é uma base de TPM, e seja I de T, transporte paralelo de I ao longo de alfa, que é igual a alfa de T, né? de I varia de 1 até N, que é a dimensão da variedade. Então, sejam os componentes T e I, R aplicado em T na base I de T, da restrição de T alfa de T, né? Quando a gente restringe o tenso a essa curva, então a gente vai ter que, por definição, só substituindo em termos dessa base, o nabla de Z de T, esse ajustamento, né? A gente retira do Z, ou seja, aplica, se fosse uma regra da cadeira, primeiro aplica a derivada sobre o tensor, então essa derivada aqui, com relação a T, né? D de T, T de I, T de T e I de T, depois o nabla de Z passa para dentro, né? Então fica nabla de Z e I de T até o último termo, né? Conforme a gente viu na definição, a gente só substituindo em termos, só que agora em termos dessa base, é I, I e R, certo? Então só que a gente tem, por definição, né? Na verdade, por hipótese, que esse nabla de Z e I de T é zero, porque o I é o transporte paralelo. Como é transporte paralelo, essa conexão com relação a Z, e justamente na restrição, vai dar uma falinha de T, na restrição alfa tem que ser zero, porque para que mantenha, para que o transporte se mantenha paralelo. Então aí a gente vai cancelar esses termos, né? De dentro. Vão dar todos zeros. E aí, na verdade, por linearidade, né? Vai ser zero, tudo zero. E aí só vai sobrar essa derivada usual, né? O D, D, T. É justamente o que eu queria mostrar. Ou seja, que a definição de derivada covariante aplicada sobre um tensor em um referencial conveniente vai dar justamente a derivada usual, certo? Com isso, eu concluo a minha apresentação. Olha só. Anewidade, né?